Hoje a gente vai conhecer o site Setor EAD, então convido você para conhecer esse site, principalmente para você que quer fazer o concurso de soldado do Estado de São Paulo. Vem comigo conhecer esse site. Bom, então, quando você entra no site do Setor EAD, exatamente no seu curso para a Polícia Militar de São Paulo, você tem as disciplinas exatamente aqui colocadas para o seu concurso. Eu vou escolher aqui, por acaso, a legislação específica para o concurso da Polícia Militar de São Paulo, que é o que você precisa, uma das disciplinas que você precisa. Então, aqui à sua esquerda você vai poder assistir a aula, vai poder fazer o download, enfim, do material relativo a essa aula. Você tem um campo de perguntas para o professor, onde você pode enviar. Então, você vai assistindo as aulas na sequência, você tem um texto de apresentação, você tem os slides comentados exatamente por aula, tudo muito bem organizado, tudo muito simples. Então, você está vendo, você tem o tópico 1, o tópico 2, todas as aulas estão organizadas para facilitar o seu estudo. Então, é uma excelente forma de você se preparar para o seu concurso da Polícia Militar de São Paulo. Você tem, como eu falei, você tem essa legislação específica, mas você tem as outras disciplinas, o material está todo completo. Se, por acaso, você se interessar, você ainda pode vir aqui em cursos por professor. E, exatamente, aquele professor que você mais gosta, que você tem mais afinidade, se você quiser, você ainda pode comprar outras disciplinas aí deste professor. E, para finalizar, um detalhe aqui, eu vou até voltar nos meus cursos. Um ponto muito interessante que você tem aqui é que, ao final das disciplinas, você ainda tem a possibilidade de resolver as questões aqui de português da Banca Vunesp, para você se preparar ainda mais para o seu concurso. Bom, eu espero que você tenha gostado. E, depois de você assistir todas as videoaulas, você ainda pode praticar mais exercícios no quadro de resolução de questão. Então, você tem o material todo completo. Eu espero que você goste. Bons estudos! Bons estudos!